A Carta de Amor Como um beijo é um direito de autor Deixar-te sem palavras porque sentes o valor Do que te posso dar E eu não posso negar Como negar És o destinatário deste amor que envio Preencho o vazio de não poder estar aí Só o necessário Mando amor até que sei de cor Nesta Carta de Amor Nesta Carta de Amor Vou rolar o selo no teu coração Quero tanto vê-lo e ter de novo a sensação Espera-me num sonho porque por qualquer razão É lá que eu hei de estar E eu não posso negar Como negar És o destinatário deste amor que envio Preencho o vazio de não poder estar aí Só o necessário Mando amor até que sei de cor Nesta Carta de Amor Nesta Carta de Amor Nesta Carta de Amor Quero na carta ou no destino Sei que vais chegar a mim Com amor eu me despeço de ti Deixa-me escrever-te Uma carta de amor Uma carta de amor Mostrar-te como um beijo é um direito de autor É o destinatário É o destinatário deste amor que envio Preencho o vazio de não poder estar aí Só o necessário Mando amor até que sei de cor Nesta Carta de Amor É o destinatário deste amor que envio Preencho o vazio de não poder estar aí Só o necessário Mando amor até que sei de cor Nesta Carta de Amor Nesta Carta de Amor Nesta Carta de Amor Nesta Carta de Amor